a mim pessoalmente. Vossa Excelência disse que não faria um discurso de ser respeitoso, fez. Mas eu não ligo, isso é uma prática corriqueira de Vossa Excelência. Bom, falou-se aqui em perseguição. Eu jamais tomei conhecimento de qualquer ato de perseguição em governos meus, graças a Deus, eu tenho um cunhado que hoje é meu secretário, ele foi transferido de banco, do Banco do Estado, pelo menos 15 vezes por perseguição política. Eu sofri na pele, na minha família, além de outros companheiros. Por que eu haveria de fazer? Nunca fiz, me orgulho disso. Agora, a informação que eu tenho, deputado Marquinhos, é que o policial que se referiu ao deputado da oposição ficou cinco anos em licença, prêmio, nunca trabalhou. Essa questão é uma questão técnica, não é política. Os comandantes têm que ter a liberdade para tomarem as medidas que têm que ser tomadas, para que todos trabalhem de forma igual. É injusto que alguns trabalhem de sol a sol e outros não trabalhem. Enquanto a política de Palmeiras, eu nunca me excluí nela, jamais o fisco foi usado como arma de perseguição a quem quer que seja. Bom, em relação aos servidores públicos, talvez o uso do cachimbo faça a boca torta. Ninguém valorizou mais, ninguém pagou mais em dia, ninguém deu mais aumentos aos servidores do que aos nossos governos. Em relação aos impostos goianos, há uma incoerência. Se os nossos impostos não fossem competitivos, se nós não tivéssemos incentivos, nós não teríamos trazido para cá tantas montadoras, tantas indústrias alimentícias. Nós não teríamos multiplicado por muitas vezes o nosso PIB, as indústrias, transformado Goiás no Estado moderno que ele é hoje. Bom, eu tenho tido um cuidado enorme em relação à questão de tudo que se pratica no governo do Estado. Multas, impostos, eu procuro ser muito justo. Agora, tem gente que fala do outro ente federado e se esquece de falar daqueles que estão mais próximos. Eu fiz muitas viagens internacionais. O deputado Zenelto fez muitas também. Basta consultar os anais da Assembleia. Agora, as viagens que eu fiz foram viagens em que eu trabalhei das seis da manhã à meia-noite, uma hora da manhã, todos os dias. Todos os dias. Quem já me acompanhou, que está aqui, sabe o que eu estou falando e do prestígio e do respeito, que sempre gozei no exterior. E é por isso que as empresas vieram. E é por isso que Goiás multiplicou suas exportações. E ampliou de 40 e poucos países para 150 e poucos países as nossas relações comerciais. Deputado vice-governador Zé Héctor, parabéns pela decisão de cobrar de mim investimentos na região Nordeste. A região Nordeste sempre foi a região mais esquecida de Goiás. Menos os nossos governos. Somente no ano passado nós investimos mais de 500 milhões no Nordeste. E nós estamos investindo nas estradas turísticas, nas obras que interligam regiões. E nós estamos investindo nas estradas turísticas,